Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K-Rumor pra vocês, dessa vez falando de Jimin e Sonda 1. Quem é Sonda 1? Como assim Jimin tem um rumor de namoro? Vamos lá, a gente vai fazer aqui mais um vídeo da série K-Casal, K-Rumor aqui no canal, que é uma série basicamente pra gente destrinchar da onde que surgiram certos rumores de namoro no K-Pop. Podem ser namoros que estão praticamente confirmados, podem ser namoros que não tem muito embasamento, podem ser rumores, gente, totalmente fantasiosos, tipo processos, sei lá, coisas que realmente não tem tanto embasamento assim. A gente pode fazer qualquer casal nessa série, então não mate as mensageiras, porque não é a gente que começou esses rumores. A gente não foi lá na PAN e criou os rumores e não faz os rumores morrem, entendeu? Não, é a gente. Mas a gente tá aqui pra pegar esses rumores que já existem lá na Coreia do Sul e traduzir pra vocês, porque vocês vão ficar ouvindo coisas desses negócios, desses rumores, independente da gente fazer vídeo ou não. Então, por favor, mais amor, tá? Porque a gente não tá aqui pra se estressar. Sonda 1 e de mim é um casal que já tem mais ou menos um ano e meio que chegou aí nos holofotes da grande mídia, dos jornais, eletrônicos e tal, todo mundo falando da possibilidade desse caso, apesar de muita gente não tá inscrito nessa teoria. A gente só vai contar pra vocês de onde que surgiu, quem é essa menina, quais são as evidências. Então já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta nesse vídeo, chega aí mais pessoas. E a gente vai continuar fazendo vídeo na internet. Então é melhor você ajudar a gente, porque a gente não vai pra lugar nenhum. Exatamente. E sabe onde a gente também não vai parar de produzir conteúdo? Lá nos nossos Instagrams. Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tá com uma meta, gente. Tamo quase chegando em 100k lá no Instagram. Então vai lá seguir a gente. Diz que seja mais um contribuinte pra gente chegar até essa meta final. Bora? Afinal de contas, quem são de mim, da 1? Bom, de mim... Lembro do BTS, a gente não precisa explicar quem é. Acho que todos que estão aqui nesse vídeo sabem quem é o de mim, mas estão um pouco perdidos, talvez, em quem seja a som da 1. Bom, gente, ela tem 32 anos e ela participou do programa do reality show de namoro, dating show, chamado Heart Signal 2, a segunda temporada, lá em 2018. Foi onde ela ganhou popularidade ali com o público. E ela também é atriz. Ela tem conseguido aí nos últimos anos alguns papéis em algum drama ali ou outro. Mas até então ela não conseguiu nenhum papel de muito destaque, assim, em dramas. Então muitas pessoas ainda não sabem quem é lá e não a conhecem direito. Mas se você for lá no Instagram dela e for olhar, ela faz diversas campanhas publicitárias e ela tá ganhando um secto bem legal de pessoas que acompanham ela, tá? Ou seja, né, gente? Daí que surgiu o som da 1. Mas da onde que surgiram esses rumores? Surgiram, como todos os rumores de K-pop, de namoro, entre artistas coreanos surgem, gente. Uma pessoa abriu um fórum na PAN. É sempre isso, gente. Coreanos gostam de conversar entre si sobre fofocas das celebridades em fóruns coreanos. E aí eu vou lá com a minha continha e abro assim, gente, vocês acham que as natistas são um casal? Aí vem vários coreanos, ó, nossa, eu acho que não, elas são só amigas. Não, eu acho que sim, porque elas, assim, não desgrudam. Porque tem isso, isso, isso que eu já vi. Aí vem uma pessoa, não, mas eu já vi isso. Quando o rumor é totalmente fantasioso, gente, fica na PAN, morre na PAN. A galera, os fóruns nem bombam tanto. Quando tem uma coisa ou outra ali pra se apegar, geralmente esses tópicos abertos no fórum bombam muito. Outros tópicos do mesmo assunto são abertos, até que vira uma notícia, gente. Realmente entra pra portais aí no Never, né? As revistas eletrônicas, os sites começam a postar a respeito. Aí que a gente vê que o rumor é algo pra gente dar uma averiguada. E pior ainda, quando as celebridades não comentam nada, quando as agências não comentam nada. E quando o rumor não morre. Ou seja, quando foi que a gente foi apresentado pra esse rumor pela primeira vez? No meio do ano passado. Quando eu abri o primeiro tópico na PAN, que dizia o seguinte. Doze motivos pelos quais eu acho que som da onde o Heart Signal e de mim do BTS são um casal. E esse foi o primeiro tópico aberto que bombou muito e todo mundo começou a falar a respeito. Apesar de que você digitar debunk, que significa, tipo assim, desmentir de mim e da um no Google. Você vai ver vários artigos também de funcionando assim. Eu estou debunking these allegations. Eu estou desmentindo essas alegações porque eu não acho que são verdade. Eu acho que é fantasia, blá blá blá. Mas afinal de contas, nesse tópico que foi o primeiro que abriram sobre esse casal. Qual foram os doze motivos que eles acharam que de mim e da um eram de fato um casal? Lembrando, gente, que são doze evidências à la Coreia, tá? Não vai ter nenhuma foto de mão dada. Não vai ter na, tá? É couple items, foto no mesmo lugar. Lá no Instagram. É isso aí, galera. Você já sabe como é que funciona na Coreia. Mas esses doze tópicos eram qual? A primeira evidência que eles colocaram nesse artigo seria que o de mim e da um teriam usado, aparentemente, o mesmo brinco no mesmo dia. A segunda é que os dois teriam feito ali stories no Instagram no mesmo dia com oito minutos de diferença um pro outro. A terceira é que o de mim e da um teriam comparecido ao mesmo jogo de futebol no mesmo dia. Aparentemente, esse dia é o aniversário da da um. A quarta evidência que foi levantada nesse primeiro tópico na Pan é que o de mim, nessa época aí que o tópico foi feito, tinha recomendado pros seus fãs assistirem o filme Aliados. E quem tinha postado nessa mesma época aí que estava assistindo o filme Aliados do Brad Pitt em seus stories? Sim, são da um. Então esse foi um dos motivos. O quinto motivo é um motivo, gente, eu acho muito maravilhoso e fantasioso, Coisa que o de mim num postionário aí com fãs chegou a dizer que ele gostava bastante de peônias e árvores, que era coisas que ele gostava de ver no seu tempo livre. Essas são as flores preferidas da da um. Como se, tipo assim, da um fosse a única pessoa que pudesse gostar de peônias. De peônias, que tipo, você é a fã mais poser do mundo. Todo mundo gosta de peônias. Bom dia. Outra vez o de mim também chegou a dizer pros seus fãs que caso ele tivesse os pets ali, ele daria o apelido de kanhyangui. Pra quem não entende, gente, kanhyangui e koyangui são palavras, né? Kanhyangui é cão, koyangui é gato. Então a junção dessas duas palavras, né? Tipo, gato-cachorro seria um apelido que ele daria pra um animal que ele tivesse. Esse também é um apelido que a Sundown usa pra mencionar, né? Chamar o seu doguinho que ela posta nos stories. Esse eu achei interessante. Esse eu achei interessante. Eu achei que tem um pouquinho mais de... De personalidade? É! Sabe? De especificidade. Exato. Do que apenas peônias. Esse realmente. Essa também eu acho que tem um negocinho ali por trás. A sétima evidência é que ela tava fazendo um Q&A ali no seu Instagram, respondendo a alguns fãs, algumas pessoas. Caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas. E a galera notou que ela postou um print ali do seu calendário, seu babado ali no celular. E a galera notou que o dia 13 de outubro tava marcado ali, tava sublinhado, como se fosse uma data especial. E pra quem conhece e sabe, 13 de outubro é o dia do aniversário do Jimin. Então a galera já ficou, olha, ela marcou ali o aniversário do Jimin no calendário. Interessante. Interessante. A oitava evidência é que no dia do show do BTS lá no Olympic Stadium, né? O Jamshere. A Daun postou uma foto dela em um restaurante, em um hotel em Jamshere. Então assim, a galera já ficou assim. Ela tá ali, pode ser que ela esteja indo no show, né? Não sei. A galera achou, estranha, achou que é uma evidência. A nona evidência, gente, é uma coisa que é bastante famosa pra fãs de Tenny. Que é basicamente Tenny Crew. Todo mundo começa a comentar que, tipo assim, os amigos do Taehyung e da Jennie são meio que os mesmos, então sempre seguem os dois. Meio que tem aí uma sonda on Jimin Crew também, sabe? Tipo, as próximas evidências são basicamente em volta disso. O comediante de Ocerro segue tanto o Jimin quanto a Daun, né? Além da atriz e isso de também, que é muito amiga da Daun, seguir o Jimin no seu Instagram. Mas assim, obviamente, muitos sãos falam, tipo assim, gente, o Jimin é tipo a celebridade mais famosa da cora aí. Tipo, você e sua mãe seguem o Jimin, então... Alguém seguir o Jimin não seria uma evidência de namoro. A décima primeira evidência seria... Essa é a minha vice-favorida. Não, essa é de todas as opiões. Ela basicamente, a Daun teria aberto ali, abriu um coffee shop com o número 5 ali no nome. E que o Jimin representaria o número 5 no BTS, porque ele é o quinto membro. Olha, gente, não faz sentido nenhum... Não, quando ela colocou essa foto, ela colocou, tipo assim, a legenda com o coraçãozinho roxo, que é por causa do BTS... Gente, mas... Morar reno é nem o Jimin que inventou, sabe? E sinceramente, gente, eu sempre usei coração roxo na minha vida inteira, antes mesmo de conhecer o BTS. Ninguém se importa. Ninguém se importa com o coração, ou não é evidência, tá? É, e o décimo segundo de novo, o couple items aí, que eles estavam usando juntos, aparentemente. Quando isso saiu, todo mundo falou, gente, impossível se os dois não casaram nessa galera doida, meu Deus. Só que eu acho que, tipo assim, a gente ficou tanto tempo, acho que focando, sei lá, em TN, outros casais, sei lá, de Jakub, qualquer vida amorosa de Jakub, cada dia ele tá saindo com alguém. A gente ficou focada em outras coisas do BTS, né? Tinha, sei lá, J-Hope e Irene também, meio que bombando ali. Uma coisa meio... Bubbling under a Hot 100, sabe? Sim! A galera pipocando ali, meio, meio, meio cult, o casal cult. O casal cult ali. É, mas assim, nada mainstream, né? Então quando a galera começou a ficar, tipo assim, pensando de mim, como isso não ganhava tanto mais tração, e a galera já, isso não existe, a gente foi meio que perdendo outras evidências que foram saindo, que na minha opinião, fazem mais sentido. Na verdade, assim, eu e a Isadora, nós não éramos inscritas nessa key teoria até ontem. Basicamente ontem. Quando a gente sentou pra analisar esse vídeo, a gente já tá dando spoiler, né? Mas vamos continuar. Quais que são, afinal, essas evidências que deixou a gente com a pulguinha atrás da orelha? A galera tem angariado, ao longo desses anos, várias evidências de som da 1 e de mim, pra ver se a galera realmente, tipo assim, tá indo lá criticar a menina à toa. Porque isso que é o interessante sobre esse casal. Se você for Instagram da 1 agora, toda foto que ela posta tem ali meia dúzia de gente insuportável que se diz fã do de mim, mas de fã, essas pessoas não tem nada pra zucrinar a menina. Falar que ela é a parecida, falar pra ela parar de usar o de mim pra Cláudia. Falar que ela é velha, sendo que ela é 4 anos mais velha que o de mim só. Essas meninas que tem 13 anos, que acham que elas são da 1 de 32 e é velha pro de mim, sabem que o de mim é, tipo, um adulto de quase 30 anos? Ele tem 28 anos. Tá, eu só queria saber disso. Vamos lá. Elas vão lá sempre, como esses rumores estão aí meio que pipocando, não tem tanta evidência, igual, sei lá, não tem Jenny, mas estão sempre ali. E essas meninas ficam lá zucrindo, né? Isso me faz ver que apesar de eles não conseguirem comprovar que é falso, eles também não conseguem negar que é verdadeiro. Então, isso causa aí nos fãs uma insegurança, que é um alerta interessante. Olha pra você ver, em 2021 o Jimmy fez um post no Inverse, a gente tá colocando a foto aqui pra você ver, dele comendo lá, meu e tudo mais, num restaurante, que tem uma mesa bem bonita, tá vendo o padrão da mesa, assim, tem umas, né, tipo, a madeira tem uns riscos e tudo mais. Pasme, gente. Nessa mesma semana, a Sonda 1 também postou fotinhas aí de pratos coreanos, lama e tudo mais, nessa mesma mesa, nessa mesma mesa. Repara a mesa. Repara a mesa, gente. É só reparar a mesa, não precisa, né, reparar muito em outra coisa, não. Então, dá pra ver ali que é o mesmo restaurante. Aí a galera já ficou total. Se a gente tá falando de pessoas que estavam no mesmo restaurante em 2021, nós estamos datando um casal que atualmente teria já quase 3 anos de namoro, se fosse o caso. Interessante. Coloca um pinzinho aí. Bora pra próxima evidência. Indo aqui pras próximas evidências que datam esse casal de mais tempo do que 2022, a Sonda 1, ela é uma pessoa que é relativamente desconhecida pro grande público, gente. Ela não tem tanto dinheiro, assim. E a gente sabe que Porsche é um carro extremamente caro, que só pessoas que têm muito dinheiro conseguem comprar. E a Da 1, né, ela já postou uma foto dentro de um Porsche, com um banco vermelho ali. A galera falou, gente, mas ela ter um Porsche é muito esquisito. Só que aí a galera já foi reparar que, para essas sangues do Dimin e Key Nelson, já viram ele dirigindo um carro, um Porsche, com um banco vermelho, desde 2021. Então aí a galera já ficou, ela estar tirando a foto de um Porsche que não é dela, mas sim de seu namorado, faz mais sentido do que ela ter um Porsche. Porque ela não tem culpa pagar um Porsche. Outra coisa interessante foi que, nessa mesma época aí de 2020, 2021, a Sonda 1 foi vista, rolezando e tirando fotos, com um casaquinho aí, tipo assim, de lã e tudo mais, que é o mesmo casaco do Dimin. Tipo assim, eles podem ter comprado da mesma loja, mas é o mesmo casaco. Tipo, os seus padrões ali, da estampa, é o mesmo casaco. Eu não sei se é de fato o casaco do Dimin, ou se ela comprou na mesma loja do Dimin, mas só para vocês saberem, tipo, que a galera vai ficar notando isso, né, gente? Como isso é uma coisa importante para os coreanos, aí a pessoa já tem um rumor de namoro, e tem a mesma roupa, tipo assim, basicamente, a mesma estampa, a mesma coisa do... E é uma peça de roupa específica, não é nenhuma peça de roupa, tipo assim, que dá para você comprar em qualquer lugar, não é uma coisa de marca, é uma coisa muito específica. Então a galera ficou, gente, será? Porque o que acontece? O quadrão do Kepler foi a mesma coisa, tá, gente? Ela estava tirando foto, é igualzinho do menino do Cypher, e a galera, ah, meu Deus, de novo essas coisas, então eu vou comprar alguns, você gosta de mim, namora de mim, cá, cá, cá. E eles estavam namorando mesmo. Então assim, é... É... Outra evidência que é interessante, é que vocês lembram que ano passado, em outubro, é o último show do BTS, antes do hiato do exército, lá em Busan, aquele show de graça, que todo mundo foi, que foi um babado? Então, na mesma época, no mesmo dia, nesse mesmo babado, a Daun estava postando stories em seu Instagram, mostrando que ela estava em Busan. Então a galera já falou, será que ela foi para Busan assistir o show? Muitos acham que a Daun pode ser uma fã do BTS, uma hã, porque ela já foi, tipo assim, já deu pelo visto para ver que ela já foi em vários shows do BTS, ou pelo menos estavam em áreas que tinham show do BTS, e é coincidência demais, né? Tem o show da maior banda do mundo e... É coincidência, ela pode ser fã do BTS realmente, ou realmente estar ali namorando um dos membros, que é o que a galera acha. Em 2021 também, nessa mesma época, ela postou em seus stories uma foto num elevador que o Jimin já tinha mostrado para a gente em outras ocasiões, que era o elevador dele, muito parecido. A foto que ela tirou do elevador que ela estava com o elevador do Jimin, então tipo, a galera ficou, meu Deus, o que leva a gente para esse ano de 2023? O que todo mundo tem falado é que os dois aparentemente estão morando juntos. Quem acredita, está inscrito na teoria desse casal, percebeu algumas semelhanças em fotos que a gente ia mostrar aqui para vocês, e essas semelhanças, gente, agora é a última evidência que a gente vai trazer aqui para o vídeo, são bastante assustadoras, assim. Foi essa que a gente ficou olhando uma para a cara da outra e falando assim, calma aí, que pode ter um babado aqui mesmo, hein, gente? O que aconteceu? Todo mundo já falando aqui várias vezes que a Daun tem um doguinho, ela tem um cachorro, e ela vem mostrando foto e postando fotos de seu doguinho. E aí tem uma foto específica que ela está meio que de fora de uma porta, mostrando seu cachorrinho deitado em um canto. Vocês estão vendo aí a foto, como é que é? Analisem a completude da porta, o padrão do chão, analisem ali o cantinho. O cantinho tem uns vasos. Exato, uns umidificador de aliens babado ali, olha para isso. E aí o Jimin fez uma live no Everse, mostrando ali um post dos meninos do BTS, mostrando que dá para ver um pouquinho da sua casa. Repara no canto. Primeiro, repara na porta e repara no canto, onde estava o doguinho da Daun. Tem os mesmos acessórios, o mesmo vaso ali, aquele negócio ali. O indicador de ar, o mesmo chão, o mesmo padrão preto e branco da Daun. Só que a profundidade que era diferente, o Jimin estava lá de fora e a Daun estava quase que entrando no quarto na hora de tirar a foto para se aproximar mais do doguinho dela. Outras fotos também do doguinho dela na cama, supostamente do Jimin, que se você olhar, tem um ar-condicionado em cima no teto. E um detector de fumaça também ali do lado. É, que é o mesmo detector de fumaça e tudo mais. E ar-condicionado. E ar-condicionado que fica em cima do teto da cama, que a gente já sabia que era a cama do Jimin. E aí a gente lembra da foto do elevador anos antes. E agora, como o doguinho está nessa casa, a casa que ela está supostamente morando, se é a casa do Jimin, eles estão morando juntos. E agora, gente, vamos explicar para vocês como é que é esse vídeo. Esse vídeo, na verdade, são vídeos inconclusivos de casais que não tem nenhuma, às vezes, nenhuma evidência, às vezes, e nenhuma confirmação, mas que a gente traz para vocês, só para vocês entenderem de onde que saíram esses rumores. E a gente estabeleceu em um sistema de três selos. Primeiro, que fica essa, que quando a gente fala, tipo, gente, de onde que tiraram essa história? Não tem evidência? Não. Tenebroso, horrível. O segundo selinho é não conheço, mas considero pá. É que a gente não acredita que o casal seja real, mas se fosse real, a gente adoraria, a gente tiparia, inclusive. E o terceiro é inscritas na Kei Teoria, que é quando a gente acredita, de fato, que esse casal, esse rumor está namorando, sim. E como estamos agora, né, que a gente já deu até o spoiler, a gente está inscritas na Kei Teoria, gente, por alguns motivos. Primeiro, essas fotos do doguinho pegaram a gente num lugar, assim, estranho. Mataram, matou para a gente. Foi complicado, viu? E a gente é de Minuted. Então, assim, o de Min está mais sumido. Você que ele apareceu no aeroporto não há muito tempo atrás, ele também foi VOT, aquele dia. Sim, ele está agora, né, fazendo coisas para o seu documentário, o Production Diary que vai lançar. Eles foram liberadas fotos com a Dior. A gente sabe que ele está aparecendo agora. Mas, ultimamente, com o que a gente está acostumado no de Min, ele tem estado mais... Mais off. É. Então, tem algumas coisas e o que pega para mim também é o fato que, tipo assim, muitas das fãs do de Min estão indo lá, as ucrinar a menina nas fotos, mostrando que, tipo assim, esse rumor também pega para elas num lugar esquisito. Exatamente. Porque se elas não acreditassem de fato, elas não iam estar lá, tipo assim, assediando moralmente a menina. Exato. Outra coisa também que deixa a gente com a pulga atrás da orelha e faz a gente acreditar nessa teoria é porque o rumor não morre, gente. Como a gente falou, quando um rumor não tem tração, ele não tem muita evidência, ele morre ali na PAN. No máximo, um artigo ou outro e, tipo assim, morre e nunca mais ninguém fala sobre isso. Só que desde a primeira vez que saiu o primeiro fórum na PAN e os primeiros artigos que estão saindo até hoje, não morrem. As pessoas continuam falando sobre esse rumor. Abriram um top conta que está com mais de 100 mil replies ontem na PAN sobre isso. Então, é uma vada que já deixa a gente ali com um negocinho já desconfiando, entendeu? Então, a gente realmente acredita nessa teoria. E vocês, o que vocês acham do vídeo que a gente fez? Comenta, não atirem nas mensageiras. Não é a gente que está namorando na Sondal, não é a gente que é o de mim, não é a gente que está pegando ninguém, não é a gente que postou. A gente não abriu esse tópico na PAN, tá? Por favor. E é isso. Assim que a gente vai ser sociais. Um beijo. E aí